esse aqui é o sat link da vivences o 5260 né e aqui ó tv de tubo né então você pode ligar ele não só tv de tubo como também tvs plasma lcd né tem as entradas aqui ó beleza só seguir as cores aí aqui ó vermelho amarelo e branco certinho aqui e aqui você vai ligar nessa saída aqui out a v out tá vendo tem duas aqui essa v out você coloca aqui ó e ele vai espelhar já teve de tubo aí ó beleza e aí tudo que você mexer aqui ó e no sat link deixa eu ver que eu tô falando só aqui ó ó tá vendo tô mexendo aqui ao mesmo tempo vai mexendo lá também mostrar aqui ó beleza ok às vezes você quer fazer uma instalação ficar um pouco maior coloca uma tv por perto aí e vai funcionar belezinha belezinha aí também aqui no is tv como ele ele é para fazer apontamento canais terrestres aqui você vai poder usar também ó os canais vai funcionar na tv de tubo né funciona como conversor digital também basta apenas você conectar uma antena aqui né aqui ó tá os canais da minha região aqui ó e ele funcionando também beleza só como tá sem antena aqui então fica sem sinal ali né só conectar uma anteninha aqui funciona como conversor digital também aí eu só coloquei um cabo aqui só para dar uma demonstração pegando aqui teve morena ali e aqui também na tela os dois ao mesmo tempo aí você pode usar ele também com conversorzinho digital no caso uma emergência aí para fazer testes aí numa tv de tubo como essa daqui ó que já não tem mais funcionamento com ela não ser com conversor digital né então o site link da da minha vivência tem essa opção aí valeu